Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou gravar nessa casa aqui ó, nessa belezura e ela tem uma suíte, ela é dois quartos com uma suíte, tá? Mas antes de eu mostrar essa casa aqui, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a dar aquela moralzinha né pessoal porque hoje eu vou mostrar essa casa aqui em detalhes que fica aqui no loteamento Nova Indaial em Santa Catarina, fechou? Galera, quem não conhece ainda em Daial, tem que conhecer porque é uma cidade que vale a pena, tá? É uma região muito turística, com muita indústria, muito emprego, muita coisa boa pra quem procura qualidade de vida, tá? Então lembrando ó, aqui ó, final de rua, tá? A gente gravou nessa casa aqui, não sei se vocês lembram, mas casa praticamente aqui ó, no final da rua, no Viradouro tá saindo duas casas ali, se vocês querem que eu grave nessa casa aqui, coloca aqui embaixo os comentários, tá? E não esquece de se inscrever, fechou? Então olha só, que bonita essa casa, que belezura Ó, foi colocado esse tabuado, aqui ó, na parte da frente Olha só, que lindo ó, todos esses detalhes aqui na frente Ela tem um jogo de duas cores Tem um espaço de gramado aqui na frente E ó, lá atrás tem um espação de terreno Jesus, ó, e tudo cerquinha branca né, cerquinha mais alta Como o pessoal tá pedindo bastante aqui no nosso canal Vou subir aqui ó, tá? Ó, então essa casa aqui tá bem legal E lembrando tá pessoal, que ó, já foi colocado Ó, pra depois botar o portão eletrônico, tá? Então vamos entrar, pra gente dar uma olhada Vocês estão ansiosos, ó, foi colocada essa janela Porta de madeira E ó, aqui ó, já entramos na parte da sala Tá? Ó, vou mostrar aqui ó, pra vocês Aqui ó, fica a parte da sala Então aqui vocês vão botar o sofá, a TV de vocês Fechou? E olha só o janelão que a gente tem aqui ó Ó, pra gente ver nosso carro também Pode deixar na rua E aqui ó, a gente tem a parte da cozinha Integrado, né? Então aqui fica a parte da cozinha E aqui fora pessoal, olha só Fica a parte de lavação Então aqui vocês podem colocar a máquina de vocês E se quiser depois ainda dá pra fechar aqui, tá? Mas a gente botou separadinho aqui Porque o pessoal tá pedindo bastante Área de serviço separada, né? Então a gente tá colocando aqui ó E aqui tem uma janela, né? Que fica aqui pra parede do vizinho E ó, aqui a gente tem todo o espaço integrado O que vocês acham dessa planta aqui? Vocês gostam? Hã? E ó, lembrando também que a gente tem ó Tudo cantoneiro em gesso Nas casas E todas as paredes ó Tudo lisinha, com massa Que nem a gente tava fazendo na nossa sala Ó, né gente? Hã? Ó E aqui ó O banheiro também Nem espaçoso Com nicho Tudo Vai ter que fazer aquele box em L Né pessoal? Vocês já sabem Tá? E ó Aqui ó Eu tô no primeiro quarto Né? Que não é a suíte A suíte é o último Que eu vou mostrar E tem um negócio bem legal Ó Janelão grande também Ó Tudo cantoneiro em gesso Né? Ó Soleiro em granito Ó Split também Aí não precisa abrir parede Esse tipo de coisa Né? Porque isso é problemático E ó Essa aqui é a suíte Ó Então aqui é o banheiro da suíte Tá vendo? E aqui é o quarto Então aqui tu vai botar cama e tal E depois Eu quero saber de vocês Tá? Vocês gostam dessa porta de correr Pros fundos da casa? O que que vocês acham? Ah E depois eu vou dar uma ideia Aqui pra vocês também Tá bom? Mas bota aqui Imagina ó Já sai do quarto Direto na piscina Que loucura, né? Hã? Que doideira E ó Aqui é o banheiro Né? Com nicho também Ó Tudo vestido Com fuga de um milímetro Piso Ó Gesso Tá vendo? Na suíte também Então todas as casas Tem um acabamento Muito top Tá? Então aqui ó Porta de vidro Que dá depois Pros fundos do terreno E olha o tamanho Desse terreno aí Que loucura Ai gente Olha só Aqui a gente consegue Ter uma visão bem legal Né? Da parte do quarto Da suíte Tá? Então aqui ó Se depois quiser também Ó Porque gente Vocês tão vendo Que espaço de terreno tem Né? Então assim ó O que que dá pra fazer aqui Se quiser Memo Se quiser mesmo Ó Gente Não repara Porque eu tô fitness Vindo de short De camisa De caminhada Que eu tava caminhando Né? Até de boné Que vocês não costumam De me ver Mas Tô bem fitness Tô querendo ficar magrinho Ó E aqui ó O que que dava pra fazer Dava pra fazer Por exemplo Um closet Se quiser Né? Nesse quarto Então consegue aumentar Depois consegue fazer Uma banheira também Né? Então assim ó Dá pra fazer muita coisa Né? Mas aí é com vocês Porque a casa vai ser de vocês E ó O espaço de terreno que tem Muro alto também Que o pessoal tá pedindo Bastante pra nós A gente já tá fazendo Uns muros mais altos Mas lembrando né pessoal Aqui na nossa cidade Não precisa muito não né? E olha só O espaço de terreno Então aqui atrás ó Dá pra fazer ar de festa Dá pra fazer piscina Dá pra fazer também Uma horta orgânica Pra quem é fitness Que nem eu Ai gente do céu Eu tô até orgulhoso de mim Que andei perdendo Uns 10 quilinhos né? Olha Mas eu tava bem gordão né? Mas agora já tô um pouco Mais magrinho Mas também não tá No peso ideal né? Porque minha mulher Ainda fica brigando comigo tá? Mas olha só E passagem de carro Na lateral também Tá vendo ó Tudo telinha esmaltada Gente O que que vocês acham Das nossas casas aqui em Daiau? Vocês gostam dessas nossas casas? Quem aí tá Tá curioso Pra conhecer em Daiau? Que ia gostar? A gente podia até lançar um concurso né? Pagar uma viagem Pra quem assiste nós aqui Pra vir né? Pra conhecer em Daiau O que que vocês acham? Seria legal? Comenta aqui Se vocês queriam Participar de um sorteio desse Ó Então aqui a gente tem tudo lá de piso né? Pra não dar umidade né pessoal? Porque quem conhece Santa Catarina Sabe que é muito úmido Portinha lá em cima Pra guardar As bagunças né? Principalmente os maridão ó Aqui ó Da eficárea de serviço né? Que eu tinha falado pra vocês E aí? Vocês acham que ia ser legal A gente fazer um Sorteio De quem acompanha nós Aqui nas redes sociais Pra conhecer a nossa cidade O Vale do Itajaí Com tudo pago Hã? Vamos ver né? Quem sabe né? Então Comenta aqui embaixo O que que vocês acharam dessa casa Se vocês querem que a gente faça um sorteio Quem sabe a gente faz Não tô garantindo tá? Mas quem sabe a gente faz Então Galera Fica com um grande abraço aí Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal Valeu! Tchau!